Música Glórias a Deus, aleluia, salve os irmãos da Paz com Jesus Estamos muito alegres de ver a cada irmão aqui presente Alguns até mesmo do ministério pela primeira vez Está aqui a irmã Vitória, a irmã Caroline O irmão Henrique, né, não poderia deixar de mencionar Porque irmão Henrique faz tempo, né, que ele está nessa batalha Para estar aqui conosco na Tiva Uva E hoje pela primeira vez ele está aqui participando desta obra Aleluia Né, o Jacmão Felipe, a nossa irmã Vive Né, são membros do ministério, mas estão aqui pela primeira vez Glórias a Deus Essa obra aqui, ela é mais velha do que a do Names Né, a do Names tem sete meses E essa obra aqui já havia dois meses antes de surgir o ministério Né, já havia essa obra sendo realizada aqui Né, o irmão Francisco participou dos primeiros cultos aqui Aleluia E hoje veio aqui contemplar, né, o que Deus está fazendo Então, glórias a Deus pela tua vida Estamos muito alegres com o que o Senhor está fazendo Aleluia Hoje, é, pelas cinco e meia eu estava lá em Venanço Aires E eu pensei assim, eu vou me atrasar, né Mas como eu tinha me comprometido para trazer o São Henrique Foi um motivo então de eu me esforçar Aleluia Para estar aqui nesta noite E o meu patrão, né, entendeu a situação Perguntou, ah, vai ter culto hoje Eu já falei para ele, né, que eu não quero mais compromisso Fora do horário, então ele entendeu, né Eu disse sim, vai ter lá na casa do irmão Carlos Aí ele até dispensou o café que nós íamos tomar no caminho Pisou no acelerador Para nós podermos estar aqui a tempo E participar dessa dança Então, glórias a Deus É, por todas as coisas Também queremos agradecer a Deus pelo microfone O microfone O qual foi doado ali pela nossa irmã Lidiane Mais alguns irmãos que vão ajudar a pagar as prestações Se alguém mais quiser se comprometer com a prestação Pode se comprometer, né Aleluia E eu quis fazer uma surpresa para a igreja E acabei comprando dois microfones também É, fui fazer uma surpresa para a igreja E eles já tinham comprado Nós temos quatro microfones sem fio É, glórias a Deus Então, Deus é bom Deus dá, além do que nós pedimos, né A igreja estava pedindo, Deus deu, glórias a Deus Aleluia Vamos estar em pé Vamos estar orando Aleluia Agradecendo a Deus Também estamos muito alegres pela vida do irmão Do nosso irmão Luciano Que Deus abençoe a sua vida Irmão do irmão Luciano Glória para mim é irmão, né Glórias a Deus E ele veio lá de longe Está morando aonde? Lá no Sarandi, né Então as notícias estão percorrendo, né Está vindo gente de longe Aleluia Para ver a sabedoria de Jesus Cristo Glórias a Deus Aleluia Que Deus possa abençar Aleluia A vida do nosso irmão E a igreja ore Né Deus está fazendo uma grande obra na vida dele Está aí no processo, né De uma transformação E cremos que Deus vai dar vitória para ele Em nome de Jesus Glórias a Deus Glórias a Deus Vamos orar, Senhor amado Deus E até no Pai Obrigado, Senhor Por este momento Pela vida do teu servo Que é cristão, Senhor Aleluia também Pai querido Teu servo Por apregar a tua palavra Nós oramos Nós oramos na tua presença Nesta noite Amado Espírito Santo Nós oramos, ó Pai Fazendo a tua vontade Aleluia Somente o Senhor Que tem poder e autoridade Para convencer o homem do pecado Do juízo Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor meu Deus amado Também oramos, ó Pai É pelo vaso do oração Que o teu servo pediu Aleutada, perdida do oração Que está aqui nesse vaso Eu intercedo na tua presença Meu Deus amado Seja paz O que a tua palavra nos diz Que diante do teu trono Há um altar de ouro Aleluia Aonde estão depositando As orações do justo Aleluia, Senhor E é queimado o consenso Para chegar na tua presença Eu quero depositar Meu Deus eterno Neste altar de ouro Nesta noite Mais esses pedidos De oração Na tua presença Porque eu creio Na resposta Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Eu quero saudar A amada igreja Com a paz do Senhor Jesus Amém Quero dizer que tem mistério Aqui nesta noite Amém Tem mistério de Deus Quem é que está vindo aqui Para a primeira vez Deixa eu ver Levanta a mão Levanta bem alto aí Primeira vez Amém Amém Olha que maravilha Hoje eu vim pregar Principalmente para quem Vem a primeira vez Amém Principalmente para quem Vem a primeira vez Quero dizer irmãos Que eu estou muito contente Estar aqui Sabe o que é para mim Obrigado Estou muito contente Estar aqui Porque eu vim Acho que no primeiro Não sei o que é Para dar o primeiro ponto Primeiro ou segundo Uma coisa assim Até eu me lembro Que Deus mandou A irmã Rejane pregar Foi a irmã Rejane Que Deus Me tocou A pregar Aqui Fui convidado E eu me lembro Que Deus me usou Para dizer que isso aqui É virar uma igreja Amém Glória a Deus Eu me lembro Que Deus me usou Para falar que isso aqui Ia ser uma igreja Você perdeu um bom motivo Para dar um lugar Eu nem reconheço mais Esse lugar Do jeito que eu conhecia Para mim Que vim aqui Aquela vez E vim agora Mudou completamente E eu quero dizer Que Deus é fiel E o mesmo Deus Que falou aquele dia Que isso aqui É virar uma igreja Deus manda dizer Que Ele vai te abençoar Amém Só que hoje Irmãos Eu vou falar Algo que o Espírito Santo Tem colocado no meu coração Há algum tempo E hoje eu vou começar Essa série de pregações Diz que eu vou começar A pregar Sobre um determinado assunto E eu vou me fixar Só naquilo que Deus Mandou fazer Nesse tempo Não tem mais tempo Para desobediência Eu não sei o que fazer É verdade Não tem mais tempo Para isso Deus mandou eu pregar Sobre batalha espiritual Eu quero que você Abra a sua Bíblia Para o que está em pé Bíblia de Mateus Capítulo 4 Quer saudar o irmão Aldo Todos os irmãos aqui São nossos conhecidos Então a gente Não é de hoje Que a gente se conhece A gente já se conhece Um tempinho já Aqui o irmão Jefferson Já colocou medo Nos irmãos Da Bíblia dos Peitos Não te preocupa Não te preocupa O profeta Ele é feito Para falar coisas boas E coisas ruins É ruim Prova na vida de frente Não é ruim Se fosse ruim Ele não estava aqui Está mais forte agora Mas É E todos nós Vamos ter que ser tratados Por Deus Olha que alguém Você está tratando Com ele Prepara que logo É o teu tratamento Também Só que Deus trabalha Na gente Onde a gente é fraco Você aprende isso Aonde tu é forte Deus não vai Tá bom Ali teu caráter Agora se tiver Alguma coisinha de ira Se tiver alguma coisinha De gostar de falar Da vida dos outros Para não falar outra coisa É nisso Que Deus vai te tratar É exatamente ali Que Deus vai te tratar Porque a palavra de Deus É que Deus vai ter Provado em tudo Para que Para que nós sejamos íntegros E não nos falte nada Então eu entendo Que essa palavra Que Deus vai tratar A gente em tudo Tudo e tudo Tudo e tudo Sabe aquele teu problema Que tem Deus vai te tratar Amém Ah eu sou muito carente Deus vai te tratar Com a carência Ah eu sou muito isso Deus vai tratar isso Vai tratar Só que a forma Como Deus trata É diferente da gente Né irmão A gente vai no médico Lá Tá com problema O médico diz Faz isso e isso Deus não Sabe como é que Deus faz Deus trata com a doença Então eu quero que Eu vou aumentar Essa doença aí Sabe aquela pessoa Você não gosta De ninguém Que vier me confrontar Aí Deus bota Até isso Pessoa Para te confrontar É verdade Ai Deus sabe Que eu sou assim Por que Deus bota Um monte de gente Para me confrontar É o método De tratamento de Deus Aleluia Então aceite A primeira pessoa Que te confrontou Viu Aceite a primeira pessoa Que te desaforo Que aí não vai precisar Ser provado Ser provado mais naquilo Viu Deus não é que nem Com a gente Era Não se lembra Que nem Tinha que tirar Cinquenta por cento Tinha que tirar Cinquenta Para poder passar Porque o Deus Não tem O Deus só passa Com média Viu Tem que passar De verdade Ah mas eu não consegui Passar Vai rodar E vai passar De novo Né Deus não tem Pressa Né Ele é dono do tempo Então o tempo Que ele tiver Que se tratar Ele vai se tratar Essa noite Ele quer te dar Uma oportunidade Viu De não ser mais provado Deus me diz Tem muita gente Aqui sendo provada Na mesma coisa Essa noite Deus manda dizer Que não precisa Mais ser provado Essa noite A palavra dele Vai te ensinar Como tu tem que agir Para não ser mais provado Nisso Mateus capítulo 4 Os mãos encontraram? Amém Diz assim Então Foi conduzido Jesus Pelo Espírito Ao deserto Para ser tentado Pelo diabo E tendo jejuado Quarenta dias E quarenta noites Depois teve fome E chegando-se aí O tentador Disse Se tu és filho de Deus Manda que essas pedras Se tornem em pães Ele porém Respondendo Disse Está escrito Nem só de pão Verá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca De Deus Você pode se assentar Glorificando a Deus Né Você pode dizer Para o pessoal Que está ao teu lado Não me incomoda hoje Viu Deixa eu ouvir a palavra Não me chama nada Do mundo Deixa para contar depois Deixa eu prestar atenção Na palavra de Deus Amém irmão Eu aprendi uma coisa Logo quando eu me converti Eu sempre fui uma pessoa assim Que trabalhei muito Com palavras Quem me conhece Sabe do testemunho Não vou contar Porque eu não sei Muitos tempos Mas eu Eu ganhava a vida falando Vamos dizer assim Então eu aprendi Não tem dois tipos de pessoas Tem as pessoas que falam E as que ouvem As pessoas que falam No mundo aí fora Elas tem um destaque Todo político Toda pessoa que se destaca Ela é uma boa oradora Uma pessoa Um exemplo do Hitler Por exemplo Pode falar O que é do Hitler Um homem nefasto Um homem né Mas quando ele pegava O microfone Ele levava multidões Imagina que 80% da Alemanha Na época Se editou em Hitler Por quê? Porque ele tinha uma boa oratória Então no mundo aí fora Vale muito quem fala Eu aprendi isso Tem quem fala E tem quem ouve Na igreja é o contrário Na igreja Por mais que eu fale Eu preciso ouvir E mais do que ouvir Eu preciso praticar Então uma coisa Que nós temos que aprender Na igreja É ouvir e ser praticante A igreja não é um lugar De a gente falar não Lá falar lá fora Falar depois do culto Na igreja é um lugar De a gente prestar atenção Na palavra de Deus E depois Pedir pra Deus Nos ajudar a praticar É o único lugar Que eu conheço Por exemplo Que alguém fica parado Uma hora Ouvindo um homem falar Muito difícil Isso acontecer né Eu vi num ambiente Que as pessoas falavam Interrompiam Perguntavam Né Aquela coisa mais dinâmica E eu me surpreendi Quando eu vi na igreja Meu Deus Eu quero ficar uma hora e meia Falando Todo mundo ouvindo Né Porque a palavra Não vem do pregador O pregador é falho O pregador é como você Não sou diferente De ninguém que está aqui Mas quando eu pego Esse microfone E Deus começa a me usar É o perfeito Através do imperfeito Então a palavra Que eu prego Ela vai produzir Em ti Vida Amém Agradecer a Deus Também pro Tiago Né Primeira vez Que benção de Deus Né Não souber essa relação Que eu tenho com ele Você conhece Ó O carro que eu tenho hoje Foi ele e a esposa dele Que oraram dentro do carro E expulsaram os demônios Talvez no carro Um carro Que um monte de problema Um dia nós fomos lá Pregar na igreja Que eu estava cuidando Lá na Nazaré E era até um dia Foi até engraçado Porque não é Um jeito de pregar Nós nos enganamos E aí Deus me disse Que era melhorar E o carro E as pessoas melhoraram E olha Resolveu Acabou Tem dois questões espirituais Às vezes O carro está estragado Vai gastando E gastando E não tem jeito Às vezes tem que pedir Para alguém Orar Senhor O que está acontecendo Que demônio Que está aqui Que trancarruto Está aqui Essa noite Deus vai colocar Por terra Todo trancarruto Eu não sei aonde O carro está agindo A tua vida Mas eu estou recebendo Autoridade do céu Deus vai tirar tudo Que está tentando Do meu caminho Eu aprendi Pecânicos Remédios Psicólogos Não resolvem O problema espiritual Tem jeito Tem que ser Deus Vamos lá Mas a palavra Que eu falei Que eu quero pregar Deus tem me colocado De pregar Sobre batalha espiritual Há um tempo Já que eu tenho grado E Deus tem falado Comigo a respeito De batalha espiritual Porque a batalha espiritual Irmãos É urgente Que o crente Saiba batalhar No mundo espiritual É urgente Que o crente Saiba enfrentar O seu inimigo Quem é o teu maior inimigo Pergunta para a pessoa Quem é o teu maior inimigo Pergunta para ela Para a gente Quem é o teu maior inimigo Quem é o teu maior inimigo Quem é o teu maior inimigo Né Nosso maior inimigo Somos nós mesmos Desculpa te dizer isso Tu é teu pior inimigo Porque o diabo Ele pode tentar E é o papel dele Como tentador Né Mas o diabo Como a gente sabe Ele é um cachorro amarrado Ele só dá Só vai até onde Deus deixar E aonde eu permitir Que ele venha Né Eu fui na casa Do irmão E ele tem uma pitbull Assim um cachorrão Desse tamanho E aquele pitbull Parece um pudro Né Penso um cachorro manso Eu nunca tinha visto Daquilo na minha vida Né O microfone Glória a Deus Ainda bem que tem quatro Né Glória a Deus Glória a Deus Tem quatro Se falhar três Já tem mais um ainda Deus é fiel Né Amém É verdade E aquele cachorro Irmãos Ele é muito manso Né Ele vem ali Ficaram a tua avó Fazer o cachorro Olha aquele Meu Deus Parece um urso Parece uma onça Né Tu fala pra aquele cachorro Meu Deus Não te preocupa Que ele não está mordendo ninguém Eu falei Mas se ele foi a primeira vez hoje Né Mas de repente Hoje inventa De olhar pra alguém Diz eu vou morder alguém hoje Né Cadê ela até Mas muito assim Né Mas só de olhar pra ela Tu já te assusta E a mesma coisa É o diabo Sabe esse problema Que tu está enfrentando Sabe essa batalha É só aparência Essa noite Deus vai te dar autoridade Pra vencer o demônio E vai olhar pro diabo E vai dizer assim Cabo Tu não vai mais encontrar O lugar da minha carne Pra agir Tu não vai mais encontrar O lugar em mim Pra agir Eu vou te matar embora A força Né O dinheiro que parece Sabia fora Tem o poder que opera em mim E esse poder Que faz Deus agir Não é o poder Do irmão Francisco Não é o poder Do pastor Aldo Não é o poder Do irmão Jefferson O poder que opera Ele está dentro de ti Só que tem que dar lugar Pra esse poder Poder agir E mudar a tua vida A gente tem poder Dentro da gente Grande Deus Pensa no que tu passou Deus em 2019 Pensa no que tu passou Em 2020 Pensa no que tu passou Em 2021 Tem passado Agora 2021 Sem o poder De Deus operando Dentro de ti Que não era nem Pra estar dentro da igreja Que não era nem Pra estar dando glória a Deus Mas Deus colocou Um poder Dentro de ti E esse poder Tem que dizer Que você vencer Não é outra coisa É o poder Que Deus colocou Dentro de ti Por isso irmãos Que nós temos Que aprender A ter com Deus Um relacionamento Íntimo e pessoal Eu não posso Me relacionar com Deus Através do irmão Jefferson É óbvio Que em determinado momento Ele vai me ajudar Né É óbvio Que em determinado momento Ele vai me ajudar Mas o meu relacionamento Tem que ser pessoal Com Deus É verdade Por isso que oração Não é tu sair falando Que todo mundo está falando Que a gente gosta Muito de orar alto Né Mas a oração É uma coisa muito íntima Por isso Jesus disse Sabe qual é a melhor oração Que tem que fazer Entra no teu quarto Fecha tua porta E ora ao teu Deus Em secreto E o teu Deus Que conhece o secreto Que recompensará A melhor oração A mais bonita oração É a oração respondida A oração respondida É a melhor oração Hoje Deus vai responder A oração de gente Que está aqui dentro Está durando há muito tempo Deus manda-se aqui o tempo Que essa oração Ser respondida é hoje É agora É nessa noite Aleluia Aqui irmãos Evangelho de Mateus Capítulo 4 Para que nem me narra Jesus Olha que tem que falar Então Jesus foi conduzido Pelo Espírito Ao deserto Para que? Para receber uma bênção Para ganhar um carro novo É? Para trocar de casa Para vir para o ministério Do Namens Não Para ser tentado Pelo diabo Todo ministério Começa assim Todo ministério Começa assim Aqui Jesus estava Principiando O seu ministério Então não existe Essa coisa Não, não, não O diabo O diabo não vai tocar O diabo vai sim Ele vai tentar O papel dele É ser tentador Por isso O nosso maior inimigo Não é o diabo nenhum O nosso maior inimigo Somos nós mesmos Pode pensar agora Que em 5 segundos Se a maioria dos problemas Que teve na tua vida Não foi tu mesmo Que abriu a porta Não foi a tua própria atitude Não foi a tua falta Não, teve uma coisa Que nos engana Essa forma de pensar A gente quando se converte Vem trazendo essas coisas, né? Não, porque meu pai era assim Que eu aprendi assado Que não sei o que, né? Isso é o meu maior inimigo Para mim chegar até Deus Porque Deus ele quer produzir Sabe o que? É uma mudança de mente Essa noite Deus quer produzir em ti Uma mudança de mente Deus quer mudar Teus pensamentos Deus quer te mudar A maneira de tu enxergar As coisas Por isso que eu vou Para encontrar Conversão Sabe conversão? Conversão é assim Eu estou caminhando para cá Aí quando eu faço Uma conversão Eu mudo para cá Eu vou andar para o outro lado Então essa noite Deus vai te dizer o seguinte Pega teus pensamentos Pega tua razão E enfia dentro do teu bolso A partir de hoje Não é mais a tua razão A partir de hoje É a vontade boa Agradável E perfeita De Deus Sobre a tua vida Nós temos que abrir mão Esse que evangelho Não é renúncia Meu Deus Evangelho é renúncia Né? Ah, mas eu gosto que todo mundo Eu me dou bem com todo mundo Não crente Não tem que se dar bem Com todo mundo Se eles tiraram isso Que ele tem que ser agradável Com todo mundo Aí na outra Estava falando sobre João Batista Né? Ah, João Batista Jesus foi o homem mais De todos os profetas Foi o maior Porque da boca dele Nunca saiu mentira Agora tu imagina Irmão No mundo de hoje Tu não poder falar mentira João Batista Irmão Ele chegava As pessoas Pegavam arrependimento No deserto E as pessoas Chegavam para ele Um batismo Que eu faço Para você Salve ele Raça de víboras Quem nos instigou A fugir da igreja Arrependei-nos agora Então muitas vezes Vamos usar alguém duro Para falar aqui Deus usar o pastor De uma forma mais dura Mas tudo isso É amor pela tua alma Não é amor pela tua carne Não é amor pela tua roupa Não é amor pelo teu dinheiro Mas é amor pela tua alma Deus que nos fala forte Ele está aqui Ele está aqui Ele ama a nossa alma Aleluia Meu querido Eu não te conheço Primeira vez que estou te vendo Mas diz Deus Que antes que termine este ano Ele vai mudar tua vida Olha Deus Porque já colocou Uma inconformidade Dentro do teu coração Chegou aqui Tem chegado E tem dito Senhor É isso que é a vida Deus manda dizer que não Vida é a partir de agora Vida é a partir de hoje Ele tem vida E vive a mudança Para te dar Porque você escolheu Desde o vento da tua mãe Amém E nem viva Tu não era pra cá mais Tu sabe É só tu e Deus que sabe Talvez ninguém saiba Mas tu e Deus sabem O livramento que você te dá O que ele te deu Então é a escolha dele Tu vai fazer parte Dessa união feminina Tu vai fazer parte Dessa união feminina A partir de hoje Eu vou usar a unidade Que Deus não dá pra te dizer Vai servir a ele Vai servir a ele Tem mais fé Que ela vai servir a ele 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 Ele tem alegria pra te dar Agora o teu problema Confiou demais no homem E o homem só te enganou Porque assim Eu não disse aqui Que ele estava dirigindo o público Seja todo homem Sabe o que é isso irmão? Todos nós Podemos falhar Podemos mentir Tem uns que mentem mais Tem uns que são peritos Eu vim no meio Porque olha Mentira não é qualidade Trabalhei com política Na política mentir É qualidade Político não é bem mentiroso Não se dá muito bem Infelizmente Principalmente no Brasil Então não tem homem que mente E aí ele vai achando Que vai mentindo Vai levando Até que um dia Deus vai puxar a cordinha Aí um infarto Aí uma doença que cai Oh, aleluia Aleluia É um carro que bate É um aleurismo É uma alvedosa de droga Né? E aí Deus puxa a cordinha Aleluia Porque Deus mostra Que é ele que manda Que é ele que manda Quem manda é Deus Quem manda é Deus Quem derruba Quem levanta Quem corrompa lá em cima É Deus Só ele Viu? E a salva vai ser muito rápida Deus gloriou Deus vai falar com ti A partir de hoje nos sonhos Em visões Vai usar pessoas Pra falar com ti No meio da rua Ele vai fazer tudo Que Deus mandar E tu vai ver o resultado Quando eu voltar Eu vou te ver diferente Como eu já vi Essa igreja aqui Diferente Viu? Jesus, irmãos Ele foi tentado Pelo diabo E foi pelo espírito Precisava ser tentado Nós como crente Temos que entender Que nós não temos Que comprar a vida Com o diabo Não tem essa coisa De dizer assim Não, o diabo Fica na dele Lá e eu fico na minha Não, não existe isso No mundo espiritual Não existe território neutro Ou a gente avança Ou a gente guerreia Com o diabo Ou ele vem E toma o espaço Da vida da gente Basta ver um grificiado Fica até um tempinho Ali numa boa Até tentando guardar Um pouquinho Da propina Vai logo, logo Descâmbula Não é porque ele quer É porque aquele Que saiu Ele volta E traz mais sete Diz a palavra de Deus E o estado Aquele homem Fica pior do primeiro Então Quem está aqui hoje Aproveita essa oportunidade Que Deus está te dando agora Viu? Não volta para trás Não pene sem voltar Não tem lugar para voltar Se voltar O diabo está te esperando Eu tenho uma coisa comigo Que é minha última oportunidade Desde quando eu me converti Minha última oportunidade Eu não posso pensar em parar Não posso pensar em voltar para trás Até porque o lugar que Deus me tirou Não existe mais Acabou A minha morreu Não existe mais aquele lugar Mas eu quero falar para você Essa noite Você também tem que ter esse sentimento Nós nunca sabemos Quando é a nossa última oportunidade A gente nunca sabe Quando é que Deus está dizendo Ó Eu vou usar o último pregador Eu vou fazer o último apelo Eu vou falar a última palavra contigo Então aproveita Que Deus está falando contigo Hoje Deus está falando com alguém Que está aqui Te conserta E busca ele Para que tenha vida Para ser sentado E aquilo Jesus tinha passado Pelo batismo O batismo E o batismo ali Aconteceu uma coisa Que nunca aconteceu na história Naquele momento Sabe por quê? Se manifestou Ali Naquele momento A trindade Porque Jesus estava ali Em carne Deus falou do céu Este é meu filho amado Em que me comprasse E apareceu a fomba Que representava O Espírito Santo Então naquele momento Jesus foi batizado Desceu ali Apareceu ali Toda Toda a trindade Inclusive a gente usa Como argumento teológico Para mostrar que cada um é um Espírito Santo é um Deus é um E Jesus em carne Era outro Então a gente tem que entender isso Quando Deus fala conosco Mas algo especial acontece Hoje por exemplo Não é um dia normal Hoje que ele veio aqui Para a primeira vez Como eu disse Deus está te dando Uma oportunidade Amém Deus juntou tudo Juntou o irmão Francisco Juntou os irmãos aqui Todo mundo que veio a primeira vez Todo mundo que está vindo Para quê? Para poder te dar Esta oportunidade Hoje o mundo espiritual Está propício Para alguém que quer mudar Está propício Para alguém que quer fazer Feito Aleluia Aleluia Imagina o arrebatamento Acontece esta noite Enquanto o irmão Que você está pregando aqui Quando vê Tum Eita glória Aleluia Só de pensar Meu coração se alegre Então Jesus Ele foi tentado Pelo diabo Mas como é irmão O diabo Aqui eu quero que você entenda Que nesse evangelho de Mateus Principalmente Aqui mostra como é Que o diabo nos tenta Por isso que eu estou pregando Toda batalha espiritual Como você vai vencer o diabo Primeira coisa Jesus ele se Ele foi jejuar Ele foi orar Ele se preparou E nós temos que nos preparar mesmo Para a batalha espiritual Eu sempre digo para os clientes Não incentivo ninguém Fazer a obra de Deus Eu incentivo as pessoas A se preparar Tem gente hoje Que pega a pessoa De qualquer jeito E bota a trabalhar Às vezes em curso De cura divina A expulsar demônio Eu fico impressionado Meu Deus Está ajudando o irmão a cair E olha irmãos Eu trabalho com libertação Há 10 anos Eu já vi gente afoita Chegando Não, eu boto a mão Nesse demônio E vai ter que sair Não, Jesus Aí a mulher Cadê o fulano que caiu? Em quem? Em adultério Olha o demônio Que ele repreendeu Com vagina Hã? Tem o que entender Irmãos O mundo espiritual É dinâmico E nós temos que estar Em condições de operar Na lei dele É obrigado Todo mundo a operar Não, Deus trabalha Em alguém Deus trabalha Em alguém Para fazer esta obra O nosso trabalho É nos manter em pé O mais importante Não é pregar Não é expulsar demônio O mais importante É estar o meu nome Escrito no livro da vida Amém Se eu quiser ficar Estar no banco Ou antes de eu trabalhar Eu fico sentado no banco Mas eu quero é ir para o céu Aleluia Porque hoje, irmão Se prega O evangelho é muito perigoso Que é o quê? Se eu não estou fazendo nada Parece que eu estou parado Tem que estar sempre mexendo, né? A ansiedade, irmão A mata A voz mata, né? Tem que estar sempre Correndo de um lado Correndo do outro De vez em quando Deus manda eu ficar sentadinho É Para me ouvir e falar Olha o dia corrido Que tu teve hoje Olha o dia corrido Que tu teve Nessa semana Essa semana corrida Deus hoje mandou Tu sentar Ele que pulsa Será que tu pode abrir Teus ouvidos E dar glória a Deus Aqui, irmão Ele tentou Jesus A primeira coisa Que o diabo nos tenta Para quem é solteiro Tem alguém solteiro Que levanta a mão de mim Deixando em casar Não? Não Vou fazer a pergunta de novo Então Para que não haja confusão Quem é solteiro aqui Levanta a mão Aleluia Não foi no casamento Agora quem está pensando em casar Ninguém Misericórdia Aleluia Tem que fazer oração Para o casamento Mas, irmãos O diabo nos tenta Sabe aonde? Na nossa necessidade física Aqui, irmãos Jesus estava Quarenta dias E quarenta noites Sem comer Então o diabo não é burro O diabo não é paciente Ele não sabia O que estava passando No pensamento de Jesus Ele não sabia O que tinha no coração de Jesus Mas o diabo é inteligente O diabo sabe Se tem alguém Passando quarenta dias E quarenta noites Sem comer Essa pessoa está com fome Uma criança de seis anos E o diabo Não conhece muito mais O diabo Então o diabo sabia Que Jesus Tinha necessidade Eu quero te dizer uma coisa Que pode te assustar Essa noite O diabo sabe Qual é a tua necessidade O diabo conhece A tua Ah, mas eu quero um carro O diabo sabe A tua necessidade Ah, mas eu quero casar Aqui não é o caso Ninguém casa aqui Mas o diabo sabe Quem quer casar Ou o diabo sabe Quem é solteiro Ele está com os hormônios Ó, fervendo Sabe E aí ele coloca O servo dele Lá no teu trabalho Coloca o servo dele Lá na tua faculdade Seja o cor Né Até dentro da igreja Né irmão Dentro da igreja Viu É Tem que tomar cuidado Ah, eu estou com um problema No meu casamento Começa a falar para todo mundo Uma hora do meu casamento Aí quando vem o diabo Começa Opa Não é o diabo É tu mesmo que está dizendo Não é o teu problema Aí o que o diabo faz Ele começa a agir Aí vem alguém Começa a te dar razão Né Não, realmente Aquela mulher Não te dá valor Mas eu falo Que o meu grego É um processo Ou o contrário Né Chega aquele homem Naquela mulher Mas que é uma mulher Muito bonita Né Não estou que o homem Nunca chama a mulher De inteligente Chama de muito bonita Né Hoje o cara Cantar a mulher Ela está muito inteligente O problema é assim Agora vai dizer para o homem Que é muito inteligente O homem Opa Que é muito sábio Olha como o homem A mulher são diferentes Né A mulher é que nem lá A serpente Ela sabe que a mulher Tem uma coisa diferente Ela sabe que a mulher Gosta de elogio Mais do que o homem Né Bom, o homem Se ficar sem elogio Ele não tem problema O homem não se move Em elogio Né Não é verdade Ele se move Do mesmo jeito Né A roupa A gente bota a roupa Às vezes Eu mesmo boto o mesmo Té Não sei quantas vezes Eu troco Que ela vai até a camisa Eita Qualquer um Talvez seja um emissário De satanás Para ouvir a tua necessidade Porque nem hoje O telefone Né Que tá sem dinheiro Precisando do empréstimo Quando ele aparece ali Tá vendo um vídeo Sobre floresta A igreja Aí aparece ali embaixo Empréstimos na hora Ué Só falei E já tá aqui No celular Só clique aqui Que já vai receber 60 parcelas Não é assim? Por isso Por isso eu digo Só que tem alguma coisa Com o diabo Tem sim Tem Um dia eu vou descobrir O que que é Pra ver Mas um dia eu vou descobrir Né Logo logo Alguma coisa vai se revelar Nesse celular Né Tem uma Estou orando por isso Já há algum tempo Aleluia E aí irmãos O diabo conhece A minha necessidade Só que Assim como Jesus Irmãos Entenda isso A importância De você dizer Com o diabo Assim ó Eu não preciso de dinheiro Eu preciso da benção Daquilo que deu de mim Amém Eu não preciso Das coisas materiais Porque a palavra de Deus Que eu não posso Correr atrás Das coisas materiais Eu tenho que correr Atrás do reino Eu tenho que correr Atrás das justiças E essas coisas Materiais Serão acrescentadas Mas o diabo inverte Né Primeiro eu corro Atrás das coisas Aí depois que eu ganho As coisas Eu vou agradecer a Deus É o contrário Primeiro eu corro Atrás de Deus E depois que Deus me der Eu vou agradecer Para Deus Mas eu busquei a Deus Eu quero a Deus E Deus vai me dar Tudo que eu preciso Eu aprendi uma coisa Eu não vou dar Tudo que eu quero Deus vai dar Tudo que eu preciso Deus quer Há uma diferença Muito grande irmão Naquilo que eu quero E naquilo que eu preciso Muitas vezes Nós precisamos só Com uma roça de feijão Não é verdade? E a gente quer o que? Pinhão Coração Picanha Né? A gente quer É pecado querer? Mas aí eu querei Deus me dá Entendeu? Então ore para Deus Como Jesus ensinou A nação do Pai Nosso Que não nos falte O pão de cada dia Que não nos falte Necessidade de cada dia Que não te falte Levanta tua mão Tô querendo profetizar Na tua vida Deus manda dizer Que tu vai ter Um final do ano Que há muito tempo Tu não tem Deus vai te abençoar Nesse final do ano De uma forma Sobrenatural E não vai faltar Nada na tua mesa Não vai faltar Nada na tua casa Mas não é aquilo Que tu quer É aquilo que tu precisa E aí irmãos Aprenda a ser grato a Deus Tem uma coisa Que Deus não gosta Que é ingratidão Crente ingrato Não ganha nada De Deus Crente ingrato Reclama Tudo que ele ganha Ele reclama Nunca tá bom Eu me lembro Numa época Quando as igrejas Tavam calorando Né? O meu dia Eu fui a Santa Rosa Meu Deus A gente tava nos 40 graus E assim quase morri Né? Quase morri Mas eu não vou pegar Não sei lá As coisas como um banho É, né? Quase que vou dar a mim Mas tem gente Que não vai na igreja Porque tá calor Ah não, não tem ventilador Não tem ar-condicionado Né? E aí fica conduzindo Deus a sua necessidade E no frio também, né? Mesma coisa Tá frio Não, tá muito frio Como é que o meu mundo Não tem parede, né? Tem muita fresca Entra vento Então, irmão Nós temos que aprender A ser quente grato a Deus Sabe o que Deus fez? Tava caminhando pro inferno Cada um que tá aqui Tava caminhando pro inferno De algum jeito De alguma forma E sabe o que Deus fez? Deus interrompeu O teu caminho pro inferno Ele te começou A te conduzir pro céu Não foi a tua força Não foi a tua oração Não foi o teu querer Foi Deus Que interrompeu A tua caminhada É Deus Deus interrompeu A tua caminhada Para o inferno Levanta a tua mão E agradece a Deus Aleluia Aleluia Eu percebo isso, né? Vocês que enheiram muito de dinheiro A Deus teve a fé Aleluia Não tem coisa melhor Que ver na dependência Mas pra nós Que temos uma vontade Muito grande, né? De comprar Deus é grande De ter o salário, né? Eles gostam muito De ter o salário Eu tenho meu dinheiro Eu sou independente E às vezes Eu tiro o teu salário É que a dependência Independente É, mas a minha força Meu braço Meu trabalho Eu sou trabalhador Eu sou isso Agora que eu não tenho Teu salário Eu vou te deixar Só na minha dependência Não tem coisa melhor Não vai faltar nada Amém O maná descia todo dia O maná descia todo dia Mas não me abre Eu vou guardar o maná O maná do dia O maná do dia Olha, Deus Será que não vai agradecer Deus nunca te deu hoje? Vem Agradece a Deus Que o Deus te deu hoje Amanhã pertence a Deus Vem com esse pensamento Amanhã pertence a Deus Amém E aí o diabo Não vai ter espaço Pra me provar Na minha necessidade Agora se eu te estar Sempre pedindo, né Não bato Precisa uma porta de emprego Estou sem dinheiro Sem roupa O diabo vai ver Opa Tem alguém ali que gosta De coisas materiais E por que tem muita gente Caindo nesses enganos aí fora Essas igrejas de porta larga Por aí O que eles falam? Vem cá pra te ser abençoado Vem cá não vai te faltar nada Vem cá porque vai ganhar isso Vai ser empresário Não é uma promessa E o ser humano corre pra lá Porque a carne Quer ter bastante coisa Agora o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim Que é certo Que nada nós trouxemos E nada levaremos E nada levaremos Agora mesmo Uma cantora muito famosa Que é tudo, irmão Rica, famosa Venceu na vida Segundo os padrões do mundo Não segundo os padrões de Deus Mas segundo os padrões do mundo O que é que foi? 26 anos? Aleluia Gente desviada Cantavam na igreja Melhor pra onde foi a alma dela? É pra te dar um gole a Deus, irmão Que adianta ter dinheiro Que adianta ter coisas A Bíblia diz assim Que um homem que juntava lá Enchia Ali no seu lugar de colocar cereal Enchia E aí você diz Não, mas tem muito Eu vou derrubar e vou montar de novo Mais silos Mais armazéns E aí a Bíblia diz assim Louco Se hoje te pedirem a tua alma Pra quem será? Não tem certeza da tua salvação? Não tem certeza pra onde tu vai ir? Então descansa em Deus Pra quem será? Será para Deus Será para Jesus É o povo do céu O diabo não toca na tua necessidade A partir de hoje eu vou mudar a tua oração Mas entra pra Deus na tua necessidade Não andeis ansiosos por voz alguma Antes as nossas necessidades sejam apresentadas para Deus Em oração Em graça E tudo para Deus E aí Jesus respondeu pra Satanás Como os irmãos sabem, né? Jesus ele Ele tinha uma capacidade muito grande O diabo só respondia através da palavra Não tenta vencer o diabo com teus argumentos, viu? Ah, o diabo vem Eu vou conversar com o diabo Não tente Responda a Satanás com a palavra A partir de hoje Deus vai te dar sabedoria Ele vai colocar a palavra Cada vez que o diabo se levantar no teu emprego Cada vez que o diabo se levantar na tua casa Tu vai abrir a tua boca E vai falar através da palavra de Deus Jesus disse Nem só de pão viverá o homem O diabo era esperto, né? Tinha umas pedras no deserto parecidas com pão Então mais vezes nós nos enganamos, né? Pra quem é solteiro aqui Aí nós olhamos pra uma pedra e achamos que é um pão Estamos com fome, né? Aí aparece aquela pedra ali Meu Deus, aparece um pão O diabo diz assim Ó, pode virar um pão Não vai virar É pedra Continua sendo pedra Não respeita a mãe Tá no décimo quinto casamento É pedra Deus tá falando com alguém Aleluia Não te engano Vai mudar por causa de ti Não, mas eu sou isso Não vai mudar por causa de ti As pessoas só mudam se Deus entrar na vida delas Se Jesus entrar na vida delas Ela vai mudar Mas Jesus respondeu do jeito certo É verdade Nem só de pão Viverá o homem É o jeito que nós temos que responder pro diabo, viu? Quando tiver lá com teu feijãozinho com arroz O diabo vê Olha aí, velho Peraí, tô te passando nessa cidade Só tem isso pra comer Aí tu vai fechar teus olhos e vai dizer Nem só de pão, sacanagem Amém, Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus Amém, aleluia Nem só de pão, sacanagem Viverá o homem Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Sabe o que quer dizer isso, irmão? Só tem alimento Mas não é alimento pro teu corpo físico, viu? É alimento pra tua alma Sabe quando é que Deus Já começa a vencer um crente Quando ele para de ouvir a palavra O crente começa a se distanciar Não quer mais ouvir a palavra Pronto, começa a morrer Só que é alimento Hoje você tá sendo alimentado aqui Hoje Deus tá te dando alimento Pra te enfrentar esse final de semana Pra te enfrentar a semana que vem Mas não deixe de te alimentar todos os dias Aleluia O diabo não desistiu O diabo disse assim Então o diabo transportou a cidade santa E colocou-o sobre o pináculo do templo E disse Se tu és o que Deus Lança-te daqui de baixo O diabo levou Jesus lá em cima Mostrou a cidade, o pináculo, o templo Era mais alto que tinha E disse assim Lança-te daqui de baixo Agora não é Com o Covid Como eu vi crente assim Crente que não quer tomar vacina Crente que Não, eu vou em qualquer lugar Não tem problema Ah, Deus tá comigo É? O que que a Bíblia diz? Não tentarás o Senhor Deus Vai fazer o que tu quer Vai sofrer Aleluia Porque a Bíblia diz assim De tudo Que é passado pro ímpio É também passado para um justo Então nós não podemos tentar Deus, irmão Tem que dizer assim Não, mas eu vou lá naquela vila de madrugada sozinho Eu conheci muito crente assim A maioria tá caída hoje em dia Eu vou lá Eu vou ativar as prostitutas sozinha Porque eu sou muito crente Até o dia 15 Pum Não sei nem dizer o que aconteceu, né Caiu o crente Porque a gente pensa que é super homem Super crente Eu sou super crente, irmão Não Eu sou convertido Nasci de novo Não existe, querido Nós somos tudo carne E nós como carne temos que cuidar Aquele que tá de pé Cuide pra que não caia O diabo tentou Jesus Sabendo quem era Jesus Não Às vezes tem gente que é assim, né Não, ó Fulano lá não tem maturidade Pra isso Mas eu tenho Esquece que é caro Às vezes nós não estamos tão perto do pecado Tão perto Abra a fala do pecado Que tão de perto nos rodeia Né De vez em quando nós estamos naquele grupo de WhatsApp ali Olhando aquele site ali Né Tão pertinho do pecado O pecado tá ali, ó Só te olhando Louco pra te pegar E tu pensa que é forte, né Não, não tem problema Eu vejo isso aí, irmão Não tem problema Eu sou forte Eu tenho aqui, ó Dentro de mim Uma convicção Querido Homens e mulheres Muito mais crentes Que vocês já caíram Pastores já caíram Né Até esses apóstolos aí Não creio Mas dizem apóstolos, né Uma revelação especial Especial Já do bar Todo mundo tomou, irmão Eu vim de uma igreja, irmão E eu me lembro Quando Deus me tirou de lá Que o pastor presidente caiu Aí a minha filha olhou pra mim E disse assim Pai, agora O que é que vai ficar em pé? Se o exemplo da igreja tombou Olha, onde o diabo conseguiu entrar? E foi exatamente o que aconteceu O pastor caiu Começou a cair todo mundo Eram os pastores locais Eram os membros Tudo, tudo começou a cair Porque pra quem é líder aqui Não sabe que o diabo Ele não vai tentar primeiro As ovelhas Ele vai tentar quem é líder Porque ele sabe Que se ele derruba um líder, irmão Ele pega autoridade Do mundo espiritual Legalidade do mundo espiritual Pra derrubar as ovelhas Um dia Deus me disse assim Que vai ajudar muita gente Eu trabalhei até no Brasil hoje Mas Deus me disse assim Se tu não permanecer de pé Todas as pessoas que tu ajudava Vão cair Há uma grande responsabilidade Pra gente ficar em pé Sabe por quê? Porque não parece que o diabo Tinha uma capacidade muito grande De destruir tudo aquilo Que eu fiz quando eu caio Você não tô? Ah, o fulano era uma bênção Mas caiu Aí parece que tudo foi pra acabar A gente tem uma capacidade Muito grande de esquecer Quando a pessoa cai E nós não podemos ser assim Mas a verdade é que isso acontece Né? E eu sempre aprendi isso Que a pessoa não é importante Se ela cai Cai tudo O que está destruído é cair O ruim é não se levantar Sabe o que Deus está dizendo Pra alguém que está aqui essa noite Não te importa se tu caiu Te importa que Deus Quer te colocar de pé A oportunidade está hoje Pra ele não te colocar de pé Ai, meu Deus Porque assim Nós ficamos preocupados Aí eu caí E agora Não vou pensar de mim Irmão O pecado tem consequência Caiu Mas tem gente que cai E chega na igreja E chega na igreja E agora não tem que me perdoar Que Deus me perdoa Só temos que chegar Um hilt Vai conhecendo Deus, filho pródigo Como é que o filho pródigo Chegou pro pai dele Eu não sou digno De ser chamado teu filho Nossa Aqui tem pão Aqui tem alimento E o que Deus fez Quando ele se arrependeu Eu vou matar um cordeiro cevado Eu vou te dar Um sandália nova Sabe o que Deus está dizendo Pra alguém que está aqui Ele vai matar um cordeiro cevado Ele vai matar um cordeiro Ele vai matar um cordeiro Pra te salvar Aleluia Glória a Deus Já estamos no terceiro já Só falta mais um Glória a Deus Está adorável Glória a Deus Mas está indo pro fim já Mais da metade Vamos dizer assim Então o diabo Ele tenta a gente Também nisso Uma vez eu sendo crente O diabo quer que eu Eu vou no presídio Imagina eu entrar no presídio E achar que não vai acontecer nada E não pedir a misericórdia de Deus Ele está a paz da misericórdia Tem homens lá Assim o tamanho disso aqui Demoniado Erruba uma parede Demoniado Sobe nas marquises Sobe nas comunhas Demoniado Se eu não estou abaixo Da misericórdia de Deus Acabou pra mim É o mesmo lugar mais perigoso Que ele exista Presídio Onde o crime está ali Não tem nada de bom Ali tudo que é ruim Ninguém está ali Por isso que é inocente Aqui tem gente boa Podendo pra gente inocente Tem poucos pecados Mas lá não tem ninguém É estuprador É homicida O mais tranquilo é assaltante O robô só não matou ninguém É o mais tranquilo que tem Mas é um ambiente assim Quem já foi presídio sabe O que eu estou falando É difícil Então nós temos que estar abaixo Pedindo pra Deus A misericórdia Então a primeira coisa Que Jesus disse assim Não tentarás o Senhor Teu Deus Jesus irmão O Filho de Deus Nós não podemos tentar a Deus Nós temos que entender Se Deus quiser nos recolher Nos recolhe a hora que Ele quiser Eu digo a hora E o jeito que nós vamos morrer Não importa O que importa é pra onde Que eu vou quando eu morrer Aleluia Lembra do pastor Luz Antônio da Luz? Lembra? Pensa o nome de Deus Pregador, né? Muito incentivou a gente A pregar, inclusive E a criou Morreu de que jeito, irmão? Queimados Dentro de um avião O corpo não foi nem reconhecido Aleluia Como morriu nosso irmão No início do século? Os leões Os tigres Queimados Como morreu Pedro Crucificado de cabeça pra baixo Como morreu Paulo Perdeu a cabeça Não importa a forma Como a gente morre Importa é a forma Como a gente vive Importa é a forma Como é o entregue pra Deus E pra onde eu virei? Aleluia Aleluia O diabo tem uma qualidade Lamento dizer isso O diabo tem uma qualidade Se pode chamar de qualidade, né? O diabo não desiste E aqui, irmãos Tá a coisa mais importante Da batalha espiritual O diabo nunca vai desistir De te derrubar Ah, mas eu venci o diabo hoje Prepara pra vencer ele amanhã Amém E usa O que Deus te deu Nessa batalha Que tu tem enfrentado até hoje Pra enfrentar o diabo amanhã O Jefes contou Um testemunho aqui Numa época Que eu contei algo pra ele E ele aprendeu A missão É? Uma missão Agora, pensa que o diabo vai tentar de novo nisso Nunca mais Venceu Aquilo que eu venci O diabo não vai mais me tentar Aquilo que eu venci Deus não vai deixar Mas o diabo me tentar Aleluia Eu só sei que eu venci uma coisa Mas eu não sou mais tentado naquilo Tá entendendo? Ah, continua sendo tentado naquela área Que não venceu ainda É Hoje eu vou fazer um convite Que vai te humilhar Aqui na presença de Deus Senhor, eu quero vencer isso hoje Eu quero vencer isso agora Eu não quero mais ser tentado nessa área Eu não quero mais que o diabo venha E encontre uma portinha aberta nessa área Pra me tentar Aqui o diabo tentou Jesus Exatamente nessa área emocional De segurança Sabia que toda mulher procura um homem Toda mulher Isso falando antropologicamente Que era uma coisa que eu estudava antes de me converter Toda mulher procura um homem que proteja ela O íntimo da mulher Até porque ela é ajudadora Ela procura um homem que tenha condições de proteger ela Isso instintivamente Sem falar uma mulher que nasceu de espírito Porque aí muda tudo Mas a mulher instintivamente A mulher natural Ela procura um homem Né E o que ela procura no homem? Qualidade parecida com o seu pai Ela procura um homem muito parecido com o seu pai Tem imagem do pai, né Salvo raras exceções, né Infelizmente Infelizmente existe isso hoje, né Mas a mulher procura um pai Um homem que proteja Um homem que estenda a mão Então aqui o diabo Ele tentou Jesus nessa área Na área emocional Ele diz assim Olha, se tu pular daqui Deus vai dar ordem para os anjos te proteger Te atira Deus vai dar ordem O Salmo 91 O diabo conhece a Bíblia melhor que eu e você, irmãos Ele tentou Jesus Olha, te atira daí A mesma coisa Quando a gente está tentando fazer algo Procurando algo Que se é a direção de Deus Quer ver um exemplo? Esse lugar aqui Logo quando abriu Os primeiros cultos Deus disse que havia muita gente de outras igrejas para cá E aqui é seu refúgio Eu me lembro muito bem do que eu falei É seu refúgio De pessoas magoadas Irmão, a gente pensa que a igreja é um lugar de imperfeita O ministério Infelizmente, graças a Deus é novo, né Talvez não tenha passado por esse processo Mas toda igreja vai passar A igreja vai ser, irmãos Muitas vezes injusta contigo Eu me lembro a primeira vez que eu fui um caso de justiça na igreja E eu digo Meu Deus, não está acontecendo Uma irmã que era esposa de pastor De um outro ministério Que nós fazemos parte E ela contou que na época Ela traiu ela Uma mulher mais nova E foi embora E ela foi até o pastor presidente Reclamar, né Daquilo que estava acontecendo E o pastor disse assim Pensa no ministério Deixa aí E calou a irmã E eu vi Eu vi ela contando esse histórico E eu digo Meu Deus Que isso, né Porque a igreja, né Enquanto organização Ela vai falhar Às vezes a igreja tem que ajudar Não ajuda Às vezes tem que estar certo E às vezes Deus está trabalhando E não deixa nem a igreja ver Mas a igreja vai cometer muitas injustiças Então não espere nada Material do ministério do Names Espere estar aqui na direção de Deus Que Deus vai te guardar Esse é o nosso problema A gente espera muito do homem Espera muito do ministério Espera muito dos líderes da igreja Nós temos que esperar de Deus É Deus quem fez a promessa É Deus quem morreu na cruz por nós É Deus quem quer nos salvar Então nós temos que esperar de Deus, irmão Aí não importa o lugar onde Deus me colocar Se eu esperar pelo homem Eu vou pensar que eu não estiver É Não adianta Ou pensa que só tem gente boa dentro da igreja Quando Jesus disse que tinha bode Quando Jesus disse que tinha joio Adivinha o que ele estava falando Um dia de novo, irmão Vai ter alguém ali, né? Vai estar num dia ruim Ou vai ter inveja de ti, né, irmão Felipe? Como acontece se não é inveja, né? Irmão, impressionante, irmão Tu vem num mundo quebrado, arrebentado O teu casamento destruído As criaturas te abraçam Não, vem cá Te ajudo mesmo Aí tu começa a te levantar Tu começa a pregar Começa a vir uns testemunhos Meu Deus Nem sei se é Deus que está te usando É muito novo Não deixa Toda inveja E todo egoísmo Que Deus coloque por terra Aqui no mundo está em dinâmica Todo mundo ajudando Todo mundo E a gente vai aprendendo, irmão Meu Deus Hoje na igreja Lá no trabalho concreto Sexta-feira Tem alguém se levantando Eu ajudo Meu Deus, né Eu distribuo Bíblia Eu dou a oportunidade de pregar Eu me lembro o que fizeram comigo Alguém diz Não, mas é Deus trabalhando Não é Deus nada É o homem É a carne do homem Deus usa É claro que Deus usa Tem a segreda vontade de Deus Que Saúl Perseguisse Davi Claro que não Deus queria dar honra para Saúl Davi se casasse ali Para Mical Ao morrer Davi Ao morrer Saúl O que ia acontecer? Davi se tornou rei Depois de Jônatas Vai saber o projeto de Deus, né? Deus nunca tem, irmão Vontade de destruir ninguém É a gente mesmo Que escolhe os nossos caminhos Cuidado para quem é líder Cuidado para quem Está na frente de um trabalho Não deixa soberba Centrar no teu coração A gente está aqui Para ajudar os outros A se colocar de pé Amém, Senhor E o diabo Ele ataca a gente Nessa área, moça Imagina Precisar de alguém Essa pessoa virar as costas Para ti Eu lido muito lá no presídio Com gente que não teve pai Nem mãe E é um trauma Com os caras Levantou a vida do outro Ah, não tenho pai Não tive pai Não tive mãe Tive que me virar E acabei preso Normal Nada mais normal Tive que sobreviver Tive que roubar Para comer Deus sabe, irmão Deus conhece a vida deles Sabe se estão falando A verdade ou não Não é Não é o que vou julgar Mas a verdade é Que muitas vezes Nós olhamos para as pessoas E queremos dela Um acolhimento Que nós vamos ter Não coloque sobre a tua esposa Não coloque sobre o teu esposo Algo que ele não pode suprir Às vezes nós estamos ali, né Colocando a esposa Num pedestal Colocando a esposa Num pedestal E Deus está Eu vou apalar O teu casamento Eu vou deixar Para te aprender Que depende só de mim É de mim Tu tem que receber o amor Se tu não tiver o amor de mim Tu não vai ter amor nunca Aleluia Por que alguém Não se separa dez vezes E se casa dez vezes Está procurando o que? Adivinha Tu não acha Que uma daquelas pessoas Podia suprir a necessidade dele? O problema dessa pessoa Não é É carência Lembra da mulher samaritana? Quando Jesus encontrou A mulher samaritana O que ele disse para ela? Eu tenho água Para te beber Não é essa Que está acostumada Né? A mulher samaritana A mulher tinha cinco maridos E uma mãe Segundo a Bíblia, né? O último era até amante, né? De uma corrida Se eu estiver errada Então aquela mulher Tinha uma carência Muito grande, irmão De homem Né? E por que ela encontrou Jesus naquela fonte? Olha que interessante Encontrar Jesus na fonte A mulher encontrou Jesus na fonte Para quê? Para confrontar ela Para dizer assim Vai lá e busca Eu tenho marido E ela não tem marido Olha aí Falou a verdade Pela primeira vez É só Jesus Que pode tirar a verdade Da nossa boca A gente mente Para todo mundo A gente mente Para marido Mente para mulher Mente para pastor Mas quando Jesus Encontra a gente Na fonte Não tem como mentir Jesus Eu sou Fofoqueiro Tu sabe Que eu sou Ninguém sabe Mas tu sabe Que eu sou Jesus Eu mito Jesus Eu sou mentiroso Né? Então pensa Que Deus não sabe Irmão Eu me lembro Que eu vi uma coisa Numa cidade Que eu fui agora Lá no Mato Grosso Em 2009 Que eu nunca tinha visto Na minha vida Eu preguei Uma benção Uma cidade lá Perto de Campo Grande Lá no Monrobal E uma irmã Que era dirigente Do coral Pediu o microfone Depois da pregação Eu olhei para o pastor E o pastor pode Dar o microfone Alguém o microfone Eu quero confessar Algo aqui Perante a igreja Eu vou pedir perdão Porque todo mundo Pensa que eu sou uma benção Eu não sou uma benção Eu sou uma treva Eu quero pedir perdão Para o meu marido Que está aqui Para a igreja Todo mundo vê me elogia Mas só ele sabe Como eu sou ruim Dentro de casa Irmão não sabe Me enfiar a minha cara Jesus Eu nunca tinha visto isso Isso que acontecia Na igreja antigamente Não pensa a glória Que Deus derramou Naquela igreja Era irmão Pedindo perdão Para irmão Era aquela mulher Chamando o esposo Olha Pensa maluco Não precisa nem pregar mais A glória de Deus Desceu ali Porque foi verdade Então essa noite Não é diferente Deus quer verdade Quando eu fizer o convite Tu vai vir aqui E vai apresentar Para Deus A tua verdade Ninguém vai precisar Pegar o microfone Pode falar para Deus A mulher foi mais Carajosa que nós Chegar na frente da igreja Para ele falar Eu tenho problema Para todo mundo Diga essa mulher Para o céu Essa aí está Querendo ir para o céu mesmo Não está de brincadeira Né Jesus disse Vem arrancar teu olho Arranca Ela estava arrancando o olho dela Arrancando o braço Mas ela vai para o céu E por último Não menos importante O diabo continuou tentando Jesus E aqui é a última tentação Que o diabo vai fazer com isso Sabe o que? A glória O dinheiro A fama Ele disse assim para Jesus Olha se tu me adorar Conta todos esses reis O diabo não estava mentindo O mundo joga uma negra Tudo que está vendo É do diabo O dia que a igreja for embora Vai ficar tudo para cá Tudo bom de Cristo Por isso não temos que preocupar Em construir templo Temos que alugar mesmo Sempre digo isso A igreja não tem que construir nada A igreja tudo que ela vai usar Ela tem que usar Depois ir embora Porque a igreja não vai levar nada Vai subir É só o nosso corpo transformado Nós temos que fazer o que dá para fazer E se preocupar com as almas O nosso dinheiro tem que ir para as almas O nosso dinheiro tem que ir para o trabalho missionário Trabalho evangelístico É as almas que vão importar para a eternidade Aleluia Então o diabo tentou Jesus E Jesus disse assim Vai te satanás Porque está escrito Teu Deus adorarás E só Ele servirás Aleluia Aleluia Pensa que a gente diz isso irmão? Não De vez em quando a gente acorda Da manhã A primeira coisa que a gente pega é o celular Não é a Bíblia A primeira coisa que a gente faz É olhar quem nos mandou mensagem Ai, agora apertou né Agora pode ser isso agora Aleluia Aleluia A gente olha ali Vamos ver o que as pessoas curtiram Né E o que nós estamos adorando irmão? O que nós estamos adorando? Eu tenho comigo irmãos uma coisa Comigo né Tem alguns irmãos que eu tenho intimidade até já sabem disso Eu não gosto de tirar foto Por exemplo para botar em cartaz Não gosto né Quando irmão pede o Amém Glória a Deus Bota aí uma foto Eu não gosto Sabe por que irmão? Eu não quero aproximar as pessoas de mim Mas é uma coisa minha Pessoal Não tenho nada contra quem faz Né Botar um cartaz ali Fazer uma divulgação né Mas eu sei quem eu sou Eu me conheço Eu sei de onde Deus me tirou Eu era política Eu sou batido nas minhas costas Né Viajava o Brasil inteiro Então eu não gosto de coisa que eu sei a minha fraqueza Né A minha fraqueza é quando começa a me elogiar demais Eu não me elogia muito Não quer me derrubar Não me elogia muito Não quer me ajudar a cair Não fica na minha volta Porque eu sei quem eu sou E as vezes é muito difícil a gente dizer isso É muito difícil ir pra uma amiga Ó cuidado meu Não sou a sabência Eu sou toda que pensa que eu sou Não viu Deus sabe que eu sou E nós temos que ser muito sinceros com Deus Quem quer ir pro céu tem que ser sincero É As vezes tem amizade Que nós temos Que nós temos que mandar embora Porque tem amigos que nos lembram do mundo Né Tem amigos que nos lembram do mundo E a gente fica ali com uma dificuldade muito grande De largar aquele amigo de mão Não Essa noite Deus vai te dar condições Escolha a melhor parte Escolha ir pro céu Escolha os amigos que Deus colocou no teu caminho E aí a Bíblia diz irmãos Pra concluir Depois que o diabo tem duas vezes nas três áreas Né Primeira área foi o que? A área da necessidade É a primeira coisa que o diabo não tem Vem sendo a área da necessidade Ele vem na área emocional Né Olhe mesmo Ninguém me foi me ver quando eu tava doente Né Falando Tadinho de mim Fiquei se vai na cansa Né Já teve essas horas Tá sozinho sofrendo Ninguém tá sentindo a minha dor Claro que não A dor é tua Né Eu me lembro quando eu me acidentei Isso foi um acidente muito grave Eu sentia muitas dores ali E aí Vinha a pessoa dizer assim Ah coitadinho Tá sentindo dor Eu falei Não Tô aqui só porque Tô berrando só porque Quatro maia Tomando mocina Porque eu gosto Né Melhor Né Mão As pessoas não tem noção da tua dor Viu E não tô falando só de dor física Às vezes é dor pessoal Dor da tua alma As tuas perdas Não pense que os outros vão dar conta das tuas perdas Vão dar conta da tua necessidade Não É só Deus que pode curar a nossa dor É só Deus que pode tirar a dor da nossa alma Viu irmão Só Deus viu Só Deus que pode tirar É só Deus que pode curar Ele me disse que tem uma grande dor no teu coração Uma grande mágoa É como se fosse espinhos no teu coração E ele manda dizer que essa noite é noite de cura A noite que ele vai colocar a mão e vai curar Vai trazer o bálsamo do céu E vai curar a tua alma Vai curar a alma Quem vai precisar ser a alma curada Glória Mão, a gente sabe Viu Eu me lembro quando eu fui lá pra Bonito Nem sabia que Deus tinha que curar a minha alma Uma dor na minha alma não sabia porquê De repente tava lá no mesmo lugar Aquela dor foi feita Deus vai levar pessoas que estão aqui pro mesmo lugar onde a dor foi feita Vai encontrar com pessoas, viu Que te magoaram, viu E Deus vai te dar a oportunidade de dizer perdão Deus vai te dar a oportunidade de perdoar Deus vai te dar a oportunidade de voltar lá no teu passado E corrigir aquele erro que tu cometeu Quem crê nisso, irmãos? Glória a Deus Eu creio E aí, irmãos, depois que o diabo tentou Ah, tentou ali, naquelas áreas, né Por último, a área psicológica A área do ego, né Ah, tu é muito bom Tu é muito isso, né Eu me lembro quando eu tenho uma época Olha, quando eu entrei na minha instalação Olha, qual é que eu caio nessas palavras aí A mensagem recebeu a oportunidade de todo mundo Todo mundo E a profeta E isso e aquilo E tinha gente que ligava pra mim Onde é que tu vai estar? Ele tá junto contigo E eu comecei a dar uma onda ali, né Quando eu vim explorando, né Graças a Deus que a gente ora, né E Deus fala com a gente, Deus trata com a gente Deus tem propósito com a gente Então ele faz Aí Deus me disse assim Tira atraindo as pessoas pra quê? Pra ti ou pra mim? Oh, aleluia Oh, aleluia Aí sabe o que eu falei? Não vou mandar mensagem pra ninguém Ninguém mais vai saber onde eu tô Deus vai enviar as pessoas Deus vai colocar Porque eu não quero estar amanhã caído Dizendo que ganhei o mundo todo E perdi a minha alma O mais importante é a minha alma, irmão Ah, muita gente me conhece Olha Amém, né Mas isso não faz uma diferença pra mim O mais importante é ser conhecido no céu Aleluia Que Deus saiba quem eu sou Glória Agora no mês de outubro, irmãos Eu passei uma grande luta com meus pais Meus pais pegaram o Covid Do pai, principalmente De muito mal Uma série de batalhas, assim Coisas familiares, né Eu vi que é um mês de luta Aí eu me riquei pra mim mais, né Quem mais vigilante Nós temos que aprender a vigiar, irmão, viu Tem muito crente que ora bastante Mas não vigia Não sabe quando o diabo vem O diabo Aqui Jesus, ele venceu o diabo Porque ele sabia que era o diabo Então tem que aprender Quando o diabo vier Tem que aprender a ouvir a voz de Deus Porque às vezes fica batendo boca com o diabo Não bata a boca com o diabo O diabo tem que ser repreendido Em nome de Jesus Não importa quem ele tá usando Eu passei aquelas lutas no mês de outubro Eu tava lá com meus pais Lá no hospital Aí num posto em Alvorada Fazendo teste de Covid Deus me fechou meus olhos Eu não tinha uma visão De essa Nós tínhamos uma mesa Sentado comendo churrasco E o que coisa é louca, né Você tá no hospital E Deus te dá uma visão lá Na mesa Comendo churrasco Não entendi nada na hora Eu não tinha visto Eu queria uma solução aqui Alguma coisa Esse negócio de churrasco Meio passado Meio passado Por isso eu digo que a maior oração Era a oração respondida Por isso que a melhor coisa É que tem a comunhão com Deus Viu? Quando a gente tem comunhão com Deus Tem responsabilidade com Deus Deus tem responsabilidade conosco Sabe o que aconteceu? Meu filho fez aniversário de 16 anos E aí Deus preparou Pra nós estarmos na casa nova Da minha filha Minha filha ganhou um apartamento Agora há pouco tempo Tem uma churrasqueira A Dinha e quem tava sentado na mesa Comendo churrasco Agora eu E meu pai Amor Aleluia O pessoal que tava ali Era só mais um churrasco Pra mim era resposta de oração Aleluia E mostrando que Deus é fiel Que a luta veio Mas ali na frente Tinha o refrigênio Aleluia Eu quero terminar com isso Então o diabo deixou Diz assim O diabo vai te deixar Diz assim O diabo vai te deixar O diabo vai te deixar A partir dessa noite Em nome de Jesus O diabo vai sair da tua casa O diabo vai sair da tua conta O diabo vai sair De perto de ti Em nome de Jesus Se nem que o diabo tem um nome Você já tem um jeito Então vai sair O diabo pode ser uma secretária Viu? É A secretária O diabo pode ser o diabo Aquele homem de dois metros Lá do teu emprego De olhos claros Pode ser o diabo Tu mesmo diz que ele vai sair Amém Então se alguém desaparecer Da tua vida Não te assusta É Deus mandando embora É Deus mandando embora É Deus mandando embora Aleluia O que acontece Depois que o diabo vai embora E eles Chegaram os anjos E o Serviam Glória a Deus Glória a Deus A gente vence a batalha espiritual Qualquer um que está aqui Venceu a batalha espiritual Venceu as tentações Pode ser que tu não seja tentado Nas três Mas nunca dessas áreas Tu vai ser Aqui Jesus está nos ensinando O mundo espiritual Onde que o diabo nos tenta Pode ser que ele te tente Na área emocional Ah, mas eu sou muito carente Né O que Jesus diz aqui Deus Peça pra Deus Suprir a tua carência Né Sempre quando eu olho Vou pregar pra jovens Eu digo assim Mão Tá orando pra Deus Pra te casar Pra ter uma pessoa Tem que orar Pra tu fazer uma pessoa feliz Não pra pessoa Te fazer feliz Tem que ser o contrário Se tu orar Se eu orar Pra Deus me usar Pra fazer irmã Rejando feliz Quem vai ser feliz Vai ser eu Agora qual é o problema Eu oro pra mim Rejando me fazer feliz Né Rejando tem que me fazer feliz Não Eu tenho que fazer Rejando ser feliz E eu fazendo Rejando ser feliz Eu faço Deus Segurar Porque é a vontade de Deus Né Que o marido Ame a sua esposa Que o marido Proteja a sua esposa Então eu não amo ela Porque humanamente Falando como o homem Eu amo ela Principalmente Por causa que Deus Quer que eu ame ela E ela muda tudo Aí a rejando Pode fazer o que fizer Eu não tô nem aí Chegou um dia Ela disse pra mim Não te amo mais E eu falei Não tem problema Eu continuo te amando E já é o suficiente Falar as donas Né E tá aí ela Viu Não desisti Por quê? Porque eu tive um encontro Com Deus Quando eu tenho encontro Com Deus Não Não tem separação Comigo Esse demônio Vai embora Na minha casa E foi embora E eu não sei Se tá com luta No teu casamento Sabe o que Deus Manda dizer Esse demônio Vai embora Da tua casa Essa combatia Vai fazer Não vai sair Em regra Tua casa Quem vai sair Vai ser esse demônio E os anjos Vieram E serviram Vamos colocar de pé E os anjos Vieram E serviram E os anjos Vieram E serviram Vem Eu quero orar Irmãos Essa noite Fazer uma oração Por quem aqui Irmãos Quer Aceitar essa palavra Ah irmãos Eu tenho problema ainda Não arda a minha vida Eu preciso que Deus Ele faça algo A meu respeito Eu não consigo É muito íntima a minha Hoje Deus Está aqui pra isso Amém Dá pra convidar As pessoas aqui Não Eu quero convidar Quem aqui Ouviu essa palavra E sabe Que precisa Viu Não é pra quem quer É pra quem precisa Eu preciso hoje Fazer um novo voto Com Deus Eu preciso hoje Apresentar a minha Necessidade para Deus Eu preciso hoje Fazer um conserto Com Deus E sair daqui de hoje Uma pessoa diferente Amém Porque pode ser Que o diabo Tinha tentado Uma área dessa E tenha até conseguido Né Às vezes ele consegue Não sei que o diabo Não consegue Às vezes ele consegue Aí um monte de gente Que cai E um monte de gente Que para Provando que o diabo Às vezes consegue Então eu e você Estamos aqui Nós estamos Tendo essa oportunidade De hoje Apresentar pra Deus A minha fraqueza No mundo espiritual Uma batalha espiritual Nossa qual é a batalha espiritual Que nós temos que vencer Não é essa batalha De botar a mão na cabeça De uma pessoa E expulsar aquele demônio Porque o demônio pode voltar Eu tenho que expulsar Os demônios da minha vida Eu O principal demônio Que eu tenho que enfrentar É o demônio Que está na minha vida Que me incomoda Aquele que está Nos meus filhos Aquele que está Às vezes na minha esposa Aquele que está Às vezes nas minhas contas É este demônio Que eu tenho que vencer Agora pra vencer Esse demônio Eu preciso saber Aonde que ele está agindo E aí é Deus Que vai mostrar Recentemente Teve uma irmã Até me convidou Pra pregar esse vídeo Porque eu fiquei impressionado Com a revelação dela Ela disse que um dia Ela estava na casa dela Olhando um filme Num dame E aí ela viu Uma artista Uma atriz Qual é o nome? Jennifer Lopes A mulher fazia assim Com o cabelo Com o gesto Ela fazia E botava o cabelo Pra trás Eu não tenho cabelo Eu não posso fazer Não, a gente faz melhor que eu E a mulher fazia isso Com o cabelo Sabe o que aconteceu, irmão? A mulher começou a fazer também E agora passou o tempo Ela trabalhava com máquina De costura, né? Ela começou a ter uma dor No braço Um negócio no braço E não sabia o que que era Aí foi no médico Aquela coisa Tomou remédio Nada daquela dor passava Um dia eu estou pregando Lá na igreja que ela estava E Deus falou sobre respeito disso Batalha espiritual De entender aonde Que o diabo está agindo Na tua vida E aí disse Ela orou E pediu pra Deus Mostrar pra ela Sabe o que Deus disse? Sabe aquele dia Que fez aquilo com o cabelo? Aquela mulher é um ritual Que ela faz Faz aquilo pra demônios E aquele demônio Que estava na vida dela Veio pra tua vida também Agora está lá com a mão E disse que a mulher orou, irmão Olha Isso é só pra ter que crer mesmo Não é pra qualquer um A mulher disse que orou E a dor passou Nunca mais teve a dor Tá entendendo, irmão? Então o diabo ali era uma coisinha Era um chorinho Ali o diabo aproveitou E fica ali Até Deus descobrir Aí depois que Deus descobre O diabo tem que bater Amém, Jesus Amém, Jesus É o primeiro corajoso Que vai vir aqui na frente hoje E quer apresentar pra Deus A sua necessidade Amém? Amém? Glória a Deus A irmã, a gente está até com a bolsa ali já Tem que ter passado a orar Então vai cantar mais um hino, irmã Rogêne Porque a senhora está com pressa, né? A gente vai cantar mais um hino Mostra que o homem é obediente Agora, faz a mãe Submissa Submissa E vem cantar um hino aqui No nome de Jesus Quem está com pressa aqui, irmão? A mulher e a mulher com pressa Vem Glória a Deus A irmã, a gente sofre da minha mãe Aleluia Vem com o Jefferson, falou mesmo É muito o ministério dela Cadê? Amém? Quem conhece o noleiro aqui? Oleiro, estou aqui Eu vou cantar porque a gente canta Né? Hoje vim falar de mim Então nós vamos cantar assim Amém Aleluia Eu e você vamos cantar assim E vamos colocar pra Deus A nossa necessidade Aleluia Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus Ou quer se reconciliar com Ele hoje Em nome de Jesus Eu preciso me reconciliar O senhor quer se reconciliar hoje? Aceitar Aleluia 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 Cristiano é o seu nome, né? Não esqueci de Aleluia Cristiano, né, irmãos? Já temos uma alma aí, irmãozinho Dá pra Aleluia Mas tem três pessoas lá Que tem que se reconciliar Três pessoas que estão aqui Aleluia Que precisam se reconciliar Viu? Sabe como é que é a reconciliação, irmão? Quem é que já brigou no casamento? Ninguém tem coragem de levantar a mão, né? Vou levantar as duas Todo mundo, né? Galera, levanta as duas Sabe como é que é a reconciliação? Eu não deixei de amar aquela pessoa, né? Mas briguei com ela Aí chega de noite, assim Às vezes eu quero na cama lá Eu não sei lá, irmão, brinco Eu não perdoa Dá aquela encostadinha ali, né, irmão? É, irmão Flávio? O Flávio fala muito disso, né? A cara dele é muito triste Amém? É verdade, irmão Flávio? 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 Amém? Amém E aí, irmão, sabe o que acontece? A gente se reconcilia, né? Aí no outro dia o café da manhã já é diferente, né? Ô, maravilha Ô, já passou, né? É assim com Deus Deus não tá apontando o dedo pra nós Ele só quer que a gente se apresente pra Deus Eu quero pedir perdão Eu fiz algo que te mangoou Eu me entristeci Eu não perdoei alguém Mas eu quero hoje me reconciliar contigo E tem três pessoas que estão nessa condição hoje aqui E tem que passar aqui na frente junto com o meu irmão que tá aceitando Jesus Aleluia Eu quero te convidar a passar aqui na frente Amém, irmãos? Amém É a primeira corajosa São três irmãs, assim me diz o Espírito Santo Aleluia Eu tenho que passar aqui na frente Amém? Levante a sua mão aí, você A irmã? A irmã é uma? Amém? Então tem mais duas Pra mandar a irmã pra vocês felizes pra casa Amém? Poder dormir bem essa morte Amém? Tem mais duas irmãs que tem que se reconciliar hoje Irmã? Reconciliação é coisa séria Alguma coisa quebrou, às vezes ali, ó A tua comunhão com Deus E tu precisa voltar Deus, ele continua no mesmo lugar A gente faz as coisas erradas Nem se Deus se muda Com isso, Deus tá tranquilo no mesmo lugar, não Ele não muda Agora nós é que temos que chegar a ele Amém? A senhora também? Passa mais aqui Em nome de Jesus Glória a Deus Tem mais alguma? Mais uma irmã Assim me diz o Espírito Santo Aleluia Glória a Deus Tem que passar aqui, irmã Não deixa pra outro dia Aproveita a oportunidade hoje Deus te dando a oportunidade hoje De passar aqui E te reconciliar com ele E começar de novo Pode passar aqui Amém? Dá pra dar uma goada de olho? Amém? A irmã que a gente vai orar Vai cantar agora Nós vamos cantar junto com ela E vamos passar e orar por vocês Aleluia Amém? 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 Amém?